Tri TV, mais Santos, mais você. Já ligou? Quem está ligando é detectado. Medo sem fronteira. Governo norte-americano diz como tem que ser a segurança no Porto de Santos. E manda um aviso. Sem investimentos no setor, exportações podem ser canceladas. Você vai ver aqui no Jornal da Tribuna como os empresários do Caio Santista reagiram à notícia. Confira também mudanças para os pescadores artesanais de São Vicente. Promotoria de Meio Ambiente determina a demolição das construções de madeira que existem hoje na faixa de areia da Rua Japão. Estudantes universitários de Santos fazem uma pesquisa em oito supermercados da cidade. Durante quatro meses, anotaram a variação de preços de produtos que compõem a cesta básica. E o resultado é uma lista de vilões que devem ser eliminados dos carrinhos. Durante esta semana, fiéis celebram novena em homenagem à Nossa Senhora de Montserrat. Tudo para comemorar o Dia da Padroeira da Cidade, em 8 de setembro. Na segunda reportagem sobre agricultura familiar no Vale do Ribeira, vamos conhecer um projeto que deu certo. O cultivo de ervas medicinais em sete barras. O Jornal da Tribuna começa falando do trânsito, a situação. O trânsito a gente deixa para daqui a pouco, a gente vai falar sobre o tempo agora para você. O tempo no momento, parcialmente nublado. A gente conferiu imagens aí ao vivo. Uma boa tarde para você, o Jornal da Tribuna está começando. Boa tarde. E a gente começa falando do trânsito em São Vicente. A situação foi essa durante toda a manhã na Avenida da Praia do Itararé, em São Vicente. Com gestionamento, um trecho da pista sentido Santos-São Vicente foi totalmente interditado para o desfile de 7 de setembro, antecipado para esse dia 3 na cidade. Com isso, a outra faixa funcionou em mão dupla. Nesse momento, como a gente pode ver nessas imagens ao vivo, o tráfego está um pouco melhor no momento, o trânsito não está tão carregado, mas é sempre importante lembrar que você deve pegar uma via alternativa para transitar entre Santos e São Vicente. Evite a praia neste momento, é o melhor a fazer.